Galera do Peleja, e hoje o Scala Pacheco é inglês. Eu vou montar uma seleção dos jogadores do Arsenal, daqueles queridinhos do Arsene Wenger, o último treinador do Arsenal por muitos e muitos anos, só com aqueles jogadores que ele trouxe, mas que não deram muito certo, os famosos flops. Então já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e roda a vinheta! O goleiro escolhido foi Manuel Almunia, que chegou ao clube depois de uma temporada emprestada no Albacete, da Espanha. Chegou para ser o reserva do goleiro alemão Lehmann, e mesmo não tendo grandes atuações, teve um momento imarcante, em 2006, quando entrou no meio da final da Champions League contra o Barcelona, pois o alemão acabava de ser expulso. Como você já sabe, não deu muito certo para o Almunia naquele jogo, mas os torcedores o perdoaram pela boa atuação em campo. Tinha tudo para ser o futuro da lateral dos Gunners, mas acabou não vingando. Carl Jenkson chegou jovem a Londres, com apenas 19 anos, mas em 8 anos de clube, não colecionou pós-passagens, e pulou de empréstimo a empréstimo. Em 2019, foi contratado pelo Nottingham Forest. Em 2011, a Copa América ajudava o jogador brasileiro a aterrissar no Arsenal, investindo a camisa número 11. André Santos chegou na lateral esquerda dos Gunners, com a promessa de repetir o que já havia feito pelo Corinthians. Resultado? Nem metade disso. E ainda saiu com a antipatia dos torcedores, após abraçar o ídolo barra vilão, Van Persie, em um clássico contra o Manchester United. Outro brasileiro que não teve a melhor das passagens possíveis em Londres, foi Gabriel Paulista. Desconhecido da mídia até chegar ao clube, o jogador chegou até a ganhar uma Copa da Inglaterra, mas não fez tudo aquilo que poderia fazer com a camisa vermelha. Logo após a Copa do Mundo da África do Sul, o francês Esquilat aterrissava em Londres, com a promessa de melhorar o sistema defensivo. Mas acabou ficando só na promessa. Entre lances bizarros, como gol contra e até bolas no pé do adversário, Esquilat acabou saindo do clube três anos depois, alegando que muito dos seus erros era culpa do esquema tático do treinador. Gilberto Silva é um dos ídolos do Arsenal invicto, e talvez até isso tenha feito com que Denilson fosse visto como seu sucessor. Mesmo com mais de 150 jogos pelo clube, Denilson nunca foi uma unanimidade, e nem teve a mesma força que Gilberto Silva. Com a ascensão de Jack Wichert, acabou perdendo seu espaço até sair do clube. Barato e com um futuro promissor pela frente, Joe Campbell chegou ao Arsenal em 2011, mas ainda sem o visto de trabalho. Foi apenas dois anos depois, de empréstimo em empréstimo, que conseguiu um espaço dentro do elenco. Mas de promessa a Costa Riquenha passou a ser problema tático, pois nunca conseguiu se firmar dentro de campo. Quem lembra dele na Roma pode se surpreender com sua presença nessa lista, mas de Arvinho no Arsenal nunca foi tudo aquilo que podia ser. Vindo do Lille da França, que ajudou a vencer a Ligue 1, Jorginho era aquele ponta que com certeza aprontaria para as defesas inglesas. Aprontou, mas foi muito pouco comparado ao que se esperava dele. Não foi uma contratação, mas um empréstimo que deixou um gosto ruim na boca do Wenger. Vindo do Real Madrid, Júlio Batista zoou a camisa 9 e teve alguns lampejos dentro de campo, como o hat-trick que ele fez em cima do Liverpool na Copa da Liga Inglesa. Porém, o Arsenal decidiu não ativar a cláusula de compra do jogador. Se todos os nomes dessa escalação até agora você tem alguma coisa para defender ou não, esse aqui é quase impossível de se defender. Schamack chegou ao Arsenal em 2010, depois de sua passagem pelo Bordeaux da França. Talvez até por isso o técnico francês Wenger estava de olho nele, mas não deu muito certo. Ruim no alto, ruim no chão, Schamack definitivamente não deixou saudades. O único jogador dessa lista que saiu da categoria de base do clube. Talvez até por isso o carinho com ele sempre foi maior. Mas Bentner jamais deveria ter sido titular no Arsenal. Sua habilidade nunca foi o seu forte, muito menos o seu chute. E quem dirá a sua velocidade? E de empréstimo em empréstimo, o dinamarquês acabou encerrando sua passagem sem deixar muitas saudades. E aí, o que você achou dessa escalação? Só jogadores que tinham uma certa preferência do Wenger, mas que a gente sabe que a história disse o contrário, disse que não deu muito certo. Mas e você? De repente consegue fazer uma escalação melhor do que essa? Se você conseguir, escreve aqui embaixo que eu vou dar uma olhada. Não se esquece então de inscrever no canal e passear pelas redes sociais. O Facebook, o Instagram e o Twitter também que a gente escreve muita coisa por lá. A gente se vê na próxima escalação. Falou galera, um abraço!